Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Bresolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, idolatrado, venerado, melhor versus pior, hoje versão padarias de Santa Catarina. Não, sério. Eu já disse que essa ideia de vocês foi simplesmente genial, de onde eu estiver, sempre gravar melhor versus pior, mais barato versus mais caro, e comidas diferentes de cada local. Gente, juro, eu tô tirando férias com a minha família, que olha, não acontecia há um bom tempo, continuo gravando pra vocês, não estou abandonando o canal, E ainda por cima, eu tô conhecendo tantas comidas aqui em Santa Catarina, que provavelmente eu nunca ia conhecer. Porque quando que eu ia pedir no pior lugar? Provavelmente nunca! Então bora lá pro aplicativo, que hoje a gente vai conhecer a melhor padaria e a pior padaria. Vou pedir várias guloseimas! Então é o seguinte, meus amores, já estou aqui com o aplicativo, e eu sei que tem a categoria padaria aqui. E eu passei ela com certeza. Aqui, padarias! Teremos várias padarias. Ai, Donald, hum, que delícia! Gente, eu amo coisa de padaria, tá? Tem muita coisa, porém aqui não dá pra ver imagens, então eu vou digitar do meu jeitinho. Pronto, agora sim, digitei padaria, e agora a gente pode ver as imagens. Que eu gosto de imagens, né, gente? Apesar de que... Gente, olha isso, tem drogaria, tem supermercado. Estranho, né, esse aplicativo? Meio estranho, mas ok. A real é que não adiantou muito ver as imagens hoje, porque de fato não temos uma coisa específica. Então vamos voltar pras lojas e vamos ordenar por avaliação. E é o seguinte, meus amores, eu acabei de encontrar a melhor padaria do aplicativo, que no caso me surpreendeu novamente. Floripa está me surpreendendo muito, porque tinham muitas opções de padarias 5.0. A maior avaliação do aplicativo, e tinham várias. Isso é realmente surpreendente. Então eu escolhi uma das padarias de 5.0 pra melhor avaliação, E em compensação, a nossa pior avaliação talvez seja uma das menores deste quadro no canal, que é 2.0. Gente, é muito baixa, é tipo menos do que a metade da melhor avaliação. Então, agora eu vou fazer os meus pedidos lá. Então é o seguinte, meus amores, acabei de realizar os pedidos, E eu pedi 3 coisas em cada padaria. São elas, pão de queijo, um croissant de chocolate e um sonho de doce de leite. Porque em alguns vídeos, como o da pizza aqui em Santa Catarina, deu empate. E eu quero desempatar. Então teremos 3 coisas pra não correr o risco do empate. Então agora vamos pra informação que vocês mais amam, que vocês me cobram demais, que são os valores. Vamos começar com o pão de queijo, que na melhor avaliação custou 6 reais e 40 centavos. Já na pior avaliação custou 3 reais e 70 centavos. Tem uma diferença grande aí. Já o croissant de chocolate, na melhor avaliação, custou 13 reais. Enquanto na pior avaliação custou 4 reais e 50 centavos. Os dois são croissants de chocolate. O sonho de doce de leite, na melhor avaliação, custou 8 reais. Enquanto na pior avaliação custou 3 reais e 30 centavos. Gente, eu vou falar pra vocês que eu tô chocada, porque tá parecendo mais barato versus mais caro. Porque tem uma diferença muito grande. Por mais que não sejam muitos reais de diferença por unidade, no total é uma boa diferença. Mas enfim, que minhas guloseimas de padaria já estão a caminho. Já falei pra vocês que eu tô fazendo uma super logística pra conseguir receber esses produtos. Mas eu jamais abandonaria vocês. E eu sei que vocês também não me abandonam. Por isso, já sei que vou receber um likezinho aí. Né? Um likezinho assim, ó. Custa nada. Olha que rápido, fácil. Já até deu, né? Isso, muito bom. Comentem quais os alimentos que vocês querem ver, tanto de melhor versus pior, quanto de barato versus mais caro, aqui em Santa Catarina. E se inscreve nesse canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. Gente, chegaram. E eu vou falar. Eu tô chocada com a diferença de tudo. Vou mostrar um por um aqui pra vocês. Aqui temos o prato da pior avaliação. O pão de queijo da pior avaliação. Sinceramente. Bom, vou deixar pra provar, mas ele tá muito duro. Aí temos o sonho, né? De doce de leite. Não sei o que aconteceu aqui, mas parece que o açúcar deu uma caramelizada. Olha isso. E tá meio molhado, porém, parece bem recheado. E o croissant de chocolate da pior avaliação. Olha o tamanico dele, tá? E agora olhem o tamanho do de melhor avaliação. Gente, eu tô chocada com o tamanho desse croissant. Só pra vocês terem ideia, isso não é um prato pequeno, tá? É um prato tipo de almoço, é um prato grande. Ele é do tamanho do prato. Aí temos aqui o pão de queijo da melhor avaliação. Ó, ele já é bem diferente. Ele tem uma casquinha, aparentemente. Bom, só provando pra saber. E aqui temos o sonho da melhor avaliação. Que no caso, eu que fiz isso aqui, porque ele tava bonitinho. Fui eu que fiz sem querer. Mas ok. E também tá super recheado. Nham, 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 nham. Só nos resta provar, porque assim, aparência, né, aparentemente, eles têm uma diferença absurda. E valores, eles também têm uma diferença absurda. Mas o que nos interessa é o sabor. Então, bora provar. Bom, então vamos ao que interessa, que é provar. Eu tô realmente ansiosa por isso. Porque assim, gente, é muito grande a diferença. É muito grande, real, assim. Eu tô meio chocada. Quando eu comecei a abrir as embalagens, eu fiquei assim, ó. Amo, amo, né? Estou aqui pra isso. Estou aqui para comparar. Porque às vezes, amores, a gente vê cara e não vê coração. Muito menos gosto. Eu sempre falo isso. Lindo, maravilhoso. Porém, o de pior avaliação pode ser muito mais saboroso. Pode ter muito mais recheio. Pode ser mais macio. Enfim. Vou começar com o pão de queijo. Pães de queijo na minha mão. De tamanho, eles são iguais. Porém, de textura, eles são muito diferentes. Vou abri-los aqui com vocês. Gente, tem bicho aqui? Nossa senhora. Não consigo abrir. E tá meu borrachudo. De fato, assim, né? Vou abrir o outro, assim, pra gente ver a diferença. É, também não foi muito fácil, não. É, mas... A diferença é grande, gritante. Ô, bichinho! Você pode, por favor, dar licença pra eu gravar? Agora sim, vocês poderão ver a diferença. O de melhor avaliação, aparentemente, ele tem uma camada, né? Mais crocante. E o meio dele é mais fofinho. Já o de pior avaliação, ele não tem nem a camada crocante e nem o fofinho de dentro, porque ele tá meio borrachudo, assim. Olha, vocês conseguem perceber? Mas eu vou provar, porque eu tô falando demais aqui, eu não provei. Mas é que aqui, assim, a gente já percebe uma diferença muito grande. Pelo menos eu percebo, né? Porque eu estou sentindo, eu estou tateando eles. Saudades do meu cenário. Que eu não preciso ficar correndo de um lado pro outro. Vamos lá! Vou começar aqui. Pular o avaliação. Não tem como defender. Gente, tá? Tipo assim, eu diria que esse pão de queijo tá pelo menos uns três dias lá. Porque não é possível. Ele tá, tipo, muito duro. E ele não tem gosto de pão de queijo, sabe? É porque eu mesma já comprei pão de queijo algumas vezes e deixei, tipo, uns três dias na minha casa. E tentei comer, e você percebe visivelmente que é outro sabor. É outro tudo. Começa aí. Mas eu vou provar o de melhor avaliação pra gente comparar, de fato, isso com pão de queijo. Muito saboroso, inclusive. É, gente, é exatamente o que eu tinha comentado fisicamente falando. Ele tem uma camada mais grossa. Ele não é um pão de queijo molengo. Porém, ele é crocante por fora e fofinho por dentro. Então, quando você morde, fica aquela coisa meio crocante, meio delicioso. Eu, particularmente, achei ele muito bom. Porém, não é, de longe, um dos melhores pão de queijo que eu comi. De jeito nenhum. Já comi muitos, muito, 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 muito melhores. Mas, ele é um pão de queijo muito saboroso. Agora, esse aqui não tem como defender, realmente, assim. Ele tá, sério. Ele tá, tipo, assim, no final da vida dele. Óbvio. Então, agora, vamos para o sonho de doce de leite. Primeiramente, eu vou abrir os dois. Pra gente ver o tanto de doce de leite que tem em um e no outro. Aqui, de pior avaliação. Tão vendo? Tá com foco? Não consigo enxergar, gente. Tá muito longe. Ok. Pior avaliação. E aqui, vamos abrir o de melhor avaliação. O melhor avaliação, ele tá alto de doce de leite. Porém, ele não tem dos dois lados. Esse aqui, distribuiu nos dois lados. Nossa, olha esse doce de leite. Não querendo ser influenciável, mas já sendo. Olha isso. Estou salivando. Sim, eu estou. Vou fechá-los, então, pra mostrar o tamanho de um e de outro. Eles não têm uma grande diferença, não, de tamanho. Porém, eles têm uma diferença que... Um, tem açúcar de confeiteiro. Eu sou apaixonada por açúcar de confeiteiro. O outro é açúcar, porém, o açúcar meio que deu uma caramelizada. Acho que ele sofreu um calor aqui, eu não sei. Mas deve estar uma delícia também, porque tem muito doce de leite dentro. Então, vamos aprovar. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Vou mostrar ele aqui pra vocês. Olha, que delicioso. Mais de pertinho, né, amores? Que fica mais fácil de enxergar e de eu explicar pra vocês o tanto que isso tá saboroso e gostoso. Ele realmente tem uma camada grande de doce de leite. E me surpreendeu muito positivamente, frente, né, ao físico dele, que não é tão agradável assim. Mas o sabor é realmente miami-miami. E agora, vamos para o de melhor avalação. Esses, é totalmente o contrário do pão de queijo. Esse sonho, ele é bem mais duro. E esse aqui, ele é molengo. É o contrário dos pães de queijo. Então, vamos lá. Ele é bom. 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 Porém, vou mostrar. Vocês percebem a diferença tanto de massa de um e de outro, versus o tanto de recheio de um e de outro? Esse aqui, acaba que ele é muito maçudo. Ele é muito pão. Pouco sonho, na minha opinião. Ele parece mais um pão, assim, sabe? Por isso que eu comentei que ele é mais durão, assim. É, definitivamente, por mais que esse aqui estivesse lindo, eu fico com o de pior avaliação. Que assim, ele é gostoso. Realmente, ele é muito saboroso. E ele é feito com doce de leite, que é aqui do sul, que chama mumu. Que é perfeito. Porém, meio que o mumu fica escondido ali no meio do pão, sabe? Ele é um pão durão, assim. E esse aqui, já tá molengão. Então, tipo assim, é muito recheio, pouca massa. E aí, tu sente o quê? Recheio. Até porque tu compra um sonho de doce de leite. Pra sentir o doce de leite. Óbvio. Sonho também. Mas, esse aqui tá mais... Bem dividido. E agora, meu Deus, ainda bem obrigada, que eu comprei a terceira coisa. Porque senão, íamos ter empate novamente. Mas, temos aqui um ponto para melhor, um ponto para pior. E o croissant, tá gente? Porque o croissant, assim... O croissant tem uma diferença muito grande entre os dois. Eu vou até cortar ele no meio. Para a gente ver de cara o que temos aqui. E decepção... Vamos para este... Fiquei triste. Confesso. Ai, que delícia. Nossa. Olha isso. Ah, não. Ui, eu vou de perto mostrar. Tudo bem que... Pode ser que esse mousse de chocolate que tem dentro seja ruim? Pode ser. Porém, fisicamente falando, eu acho que não tem nem o que comparar, né? Olha isso. Gente, tem uma camada de chocolate aqui que vocês conseguem enxergar? Tem tipo assim... Olha, uma gota. É uma gota. Literalmente. E o resto é ar. Nós vamos provar. Hum... Bom. Ele é bom. Esse chocolatinho de cima aqui, ele representa. Porém... Hum... Porém, é necessário uma água, porque ele realmente é muito seco. E agora? Vamos de mordidão neste croissantzão. Hum... Nossa. Tinha a possibilidade de ser ruim, mas assim... Nossa, que maravilhoso. Gente, que croissantz... Incrível. Hum... Incrível. Ele é doce ideal, assim, sabe? Não é nem muito doce, nem pouco doce. Ele tá super fofo. Nossa, eu amei. Poxa. Mais uma vez, damos razão à melhor avaliação. Mas assim, esse aqui também é uma delícia, tá? Ele é gostoso. Ele é seco. Mas ele é gostoso. Hum... Mas enfim, que pra finalizar, a gente vai ler as avaliações. Pra entender o porquê essa padaria é a melhor avaliada e o porquê essa é a pior avaliada. Melhor. Janete, cinco estrelas. Melhor padaria que conheço. O balcão é uma tentação. Não tem como não amar. Realmente, eu imagino, né? Que realmente tudo é muito bonito. Tudo é muito bem apresentável, eu achei. Mirella, cinco estrelas. Apaixonada por todos os produtos. O croissant de chocolate é sensacional. Realmente, me surpreendeu. Assim, ele é... Ele é ótimo. Ele é perfeito. Luana, cinco estrelas. Produtos de muita qualidade e feitos com os melhores ingredientes. Recomendo demais. Realmente, concordo. Os ingredientes são muito bons. O doce de leite é muito bom. O de queijo, eu sei, ele ok. Mas o croissant é o gran finale, assim, sabe? Achei ele muito bom mesmo. Pior avaliação. Vanessa, uma estrela. Péssimo. Tudo o que eu pedi foi uma decepção. Produtos velhos e dormidos. É, tipo assim. O resto, não dá pra falar muito. Mas o pão de queijo não tem como ser de hoje. Ele tá muito. Tipo assim, com todas as características possíveis pra não ser de hoje. Fernanda, uma estrela. Odiei. Pedi um pão de queijo e ele parecia de uma semana atrás. Além do cappuccino ter chegado gelado. Não pedi bebida. Mas realmente, o pão de queijo, uma semana eu não diria. Mas dois dias eu diria. Luiz. Uma estrela. Produtos péssimos, não indico. Então, Luiz. Prove o sonho de doce de leite. O sonho de doce de leite é perfect. Realmente muito bom. Achei muito bom. Tanto o doce de leite quanto a massa. Porém, hoje, teremos novamente a melhor avaliação como campeã. Porque realmente, assim... Em vários quesitos, eu achei. No quesito apresentação, eu achei eles bem diferentes. E no quesito sabor também. Tirando o sonho, as outras coisas são bem melhores. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag padaria. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau! Gente, hoje deu pra vocês enjoarem de mim, né? Porque esse vídeo ficou longo. Aproveita, garelei, tagarelei, tagarelei.